Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bosa no Treinamentos e neste vídeo eu vou apresentar um conjunto de ferramentas muito interessante para quem trabalha com manutenção de computadores e sistemas. Se trata do All-in-One System Rescue Toolkit, abreviado por IOSRT. Trata-se na verdade de uma mídia bootável, que pode ser um CD, DVD ou até mesmo um pendrive, que vem com um monte de ferramentas para diagnóstico e manutenção de sistemas e computadores, mais ou menos nos mesmos moldes do Hiren's Boot CD, do BCD ou do System Rescue CD. Algumas dessas ferramentas inclusive a gente já falou aqui no canal. E hoje eu vou apresentar esse IOSRT. Bom, o primeiro passo é ir para o site onde você pode obter essa distribuição. Então vamos lá. O site é esse aqui, poeisageek.org barra IOSRT. Então o desenvolvedor é o Paul Brian Freeland. E aqui, logo de cara, você tem o All-in-One System Rescue Toolkit com o seu logo. Descendo um pouquinho, a gente tem algumas informações básicas sobre o projeto. É um projeto bem legal, apesar de não estar muito atualizado, mas ele é bastante útil ainda assim. O software é gratuito para você baixar e, claro, você pode sempre fazer uma doação para o desenvolvedor para ajudar no desenvolvimento desse projeto e de outros projetos. Descendo um pouquinho mais, a gente tem Download and Ordering. Então, clicando em Download and Ordering, você pode baixar de forma gratuita usando o BitTorrent, utilizando os Mirrors. Tem no Google Drive, OneDrive, Mega. E também tem aqui uma imagem ISO diretamente do próprio site, que é a mais lenta de todas para baixar. Demora um pouquinho para baixar. Eu recomendo sempre fazer o download via BitTorrent, que é muito mais rápido. A gente também tem aqui acesso a um flash drive, um pendrive ou CD já prontos para uso. Aí você compra esse CD, mas você pode fazer você mesmo esse CD com muita facilidade. Bom, depois que você entrou aqui no site e baixou a imagem ISO, você pode queimar um CD com essa imagem ou transferir para um pendrive utilizando uma aplicação como o Rufus, por exemplo, que é bastante comum. E aí é só dar o boot no computador para utilizar. Na prática, você não precisa nem dar o boot na máquina. Se você estiver usando o sistema Windows, basta inserir a mídia, carregar o CD, DVD e pendrive e abrir o arquivo executável. Aí você vai ter acesso a uma série de ferramentas. Eu vou mostrar das duas formas, dentro da máquina Windows e dando o boot no sistema. Então, o primeiro passo é dar o boot. E é o que eu vou fazer agora. Então, você está vendo aí na tela a telinha de boot do All-in-One System Rescue Toolkit. Eu vou dar o Enter aqui para ele prosseguir com a inicialização. A gente aguarda enquanto ele sobe. Na verdade, é uma distribuição Ubuntu, um Lubuntu para ser mais exato, 16.04, que vem carregado com ferramentas. E dando o boot na mídia, a gente consegue também dar manutenção em sistemas Linux e até mesmo sistemas Apple, com as versões mais recentes do macOS. Então, é uma mídia bastante interessante por conta disso. Finalizou a inicialização do sistema. Olha que interessante. Ele já carregou aqui para mim o All-in-One System Rescue Toolkit. Eu estou em uma máquina Windows carregando esse sistema. Mas, como eu disse, utilizando essa mídia bootável, você vai conseguir dar manutenção em Linux e macOS também. Aqui eu vou fechar essa licença. É a licença MIT. Você pode ler a licença se quiser. E a gente tem acesso a essa ferramenta, a esse ferramental todo. Interessante que ele vem com esse painel lateral, que traz informações sobre o sistema em si. O sistema que foi inicializado, no caso, é um Ubuntu. Tem algumas informações sobre o tipo da CPU, quantidade de memória, quantidade de memória em uso, os discos que estão montados e assim por diante. E aqui na área de trabalho, você tem uma série de ferramentas já disponíveis. Então, a gente tem ferramentas interessantíssimas. Por exemplo, ele tem antivírus, o ClamAV. Ele vem com o CloneZilla, para você clonar partições ou discos. Ferramentas para você trabalhar com discos também, limpar partições, como o Discs. E o Geparted, que está aqui em cima. Analisador de uso de disco. Tem uma calculadora. Acesso ao terminal, para você poder digitar comandos. O PhotoRack, que é uma aplicação para você recuperar arquivos perdidos. Isso é muito útil. O NWipe, do qual a gente falou num vídeo passado, inclusive, que é uma ferramenta útil para você apagar de forma segura discos e mídias. O NT Password Reset, uma ferramenta muito legal para você resetar a senha do Windows. Esqueceu a senha, não consegue mais logar no sistema Windows. NT Password Reset. M-Prime, L-Breakout, jogos, teste de discos, ferramenta para teste de discos. Web Browser, navegador, para você acessar a internet. No caso, é o navegador Midori. E o XF Burn, para você queimar mídias. Então, uma série de ferramentas interessantes aqui. E, se a gente clicar no menuzinho aqui embaixo, a gente tem acesso a mais algumas ferramentas. Temos aqui em acessórios, por exemplo, Nós temos o Archive Manager, é um gerenciador de archives. Tem um joguinho L-Breakout, que eu já mostrei, que é um clone de Arcanoid. É um documento de viewer, para você poder ler arquivos em PDF. Para a internet, o navegador Midori. Também com Private Browsing, navegação anônima. Ele vem com AbWord e Gnumeric, que são duas ferramentas Linux para você ler textos e fazer planilhas. Ferramentas de som e vídeo. E aqui embaixo, as ferramentas de sistema. Então, por exemplo, bem legal, é o Boot Repair. Uma ferramenta para você tentar reparar a inicialização de um computador que não está mais inicializando. É uma ferramenta muito útil e importante. Algumas das ferramentas da área de trabalho estão aqui também. E temos algumas outras ferramentas. Por exemplo, a gente pode lidar com rede, com impressoras. A gente tem o gerenciador de pacotes Synaptic e assim por diante. Então, tem bastante ferramentas interessantes disponíveis aqui no All-in-One System Rescue Toolkit. Vou abrir uma delas, qualquer aqui, só para a gente dar uma olhada. Pode ser, por exemplo, este Disk Usage Analyzer. Ele abre os discos para a gente. Aí, clicando em cima de um dos discos, ele vai coletar e mostrar informações. Aqui, por exemplo, ele está mostrando informações da própria mídia que eu botei. Então, ele mostra aqui todas as partições, todas as principais pastas. E, neste gráfico aqui, o uso de cada uma delas. Vou voltar. Tem esse outro volume aqui, que é o volume do Windows em si. Ele vai fazer uma varredura no disco. Pode demorar um tempinho, né? Não vou ficar esperando isso. Mas ele vai mostrar também as informações do sistema operacional. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar essa ferramenta. Vamos dar uma olhadinha em uma outra ferramenta qualquer. Por exemplo, o AnyWipe. A gente já conhece de outros vídeos, né? Para você limpar o disco totalmente, total e completamente. O que mais temos de interessante? E o navegador. Vamos abrir o navegador só para ver a cara aqui do Midori. O navegador comum. Ele já vem configurado para abrir direto o próprio site. Onde você baixou o All-in-One System Rescue Toolkit. E com essas ferramentas é possível, então, recuperar sistemas, recuperar partições, máquinas que não estão dando boot, recuperar arquivos perdidos, como, por exemplo, com o PhotoRack, que permite escanear discos e tentar recuperar esses arquivos. É um utilitário de recuperação de dados. Apesar de chamar PhotoRack não é só para fotos, é para dados em geral. Limpar discos de forma segura. Clonar partições. Passar antivírus com o Clam-A-V. E outras tarefas mais interessantes de manutenção. Então, é uma ferramenta que eu recomendo. Provavelmente você deve usar o Hiring Boot, que é bastante comum. Ou o BCD, que também é bastante comum. Mas é legal ter uma ferramenta extra aí no seu arsenal de ferramentas, porque, às vezes, você não consegue fazer a tarefa com uma, mas com outra ferramenta, ou com outro conjunto de ferramentas, você consegue solucionar um problema. É sempre bom a gente ter o máximo de ferramentas possíveis e disponíveis. Isso aí cabe no pendrivezinho, então, é bastante tranquilo utilizar. Então, dando boot dessa forma aqui, a gente consegue acessar qualquer partição, Windows, Linux ou MacOS. E se a gente abrir uma máquina Windows, a gente tem um arquivo executável que você pode abrir e vai ter acesso a outras ferramentas também para você trabalhar dentro do próprio sistema. E eu vou mostrar isso agora. Então, eu vou fechar esse sistema aqui, vou abrir uma máquina Windows e vou carregar esse CD lá dentro. Isso terminando de dar boot, então, numa máquina Windows. Reiniciei o computador, pausei enquanto subi o sistema. Agora, eu vou terminar de entrar no Windows 10 para demonstrar outras ferramentas disponíveis também no All-in-One System Rescue Toolkit. Excelente. Então, dei o boot na máquina Windows, estou logado. Vou abrir o explorador de arquivos. A mídia já está inserida. Só reiniciei a máquina. Então, vamos aqui em este computador. Está lá. A mídia está inserida. Vou abrir. Vamos ver o que nós temos nesta mídia. Deseja permitir que o aplicativo faça alterações no dispositivo? Ó, iOSrt.exe. Existe um arquivo lá dentro. Então, eu vou clicar em sim. Apareceu aqui uma licença. Eu vou aceitar a licença. E aí, ele abre para mim esta aplicação. Está terminando de carregar aqui algumas aplicaçõezinhas. E ele vai carregar esta janelinha. Deixa eu fechar esta aqui de trás. Mas, na verdade, se você simplesmente carregar o CD aqui, ele mostra os arquivos que estão lá dentro. E é só executar este arquivo aqui. Aí, ó, tracinho SRT, que é um aplicativo, um executável, ele vai abrir esta mesma janelinha. Se não abrir direto, como abriu aqui no meu computador. Bem tranquilo. Então, deixa eu fechar aqui. Está aí. Ele abre aquele mesmo painelzinho aqui do lado, mostrando as informações sobre o sistema. Agora, ele está mostrando o Windows 10 Enterprise 64 bits, que é este sistema que eu estou usando. Quanto tem de memória, disco, tipo de CPU, processador, um core set, e assim por diante. O endereço IP da máquina e tudo mais. E aqui, ele abre também esta janelinha com um monte de ferramentas disponíveis. Muito legal. Divididas em guias. Então, na guia System Info, são as informações do sistema. Na guia General, a gente tem um monte de ferramentas. Por exemplo, gerenciador de arquivos, acesso ao PowerShell, tem lookup de ruiz, analisador de sistemas, monitor de recursos, e assim por diante. Inclusive, reiniciar o computador no modo seguro, e assim por diante. E dá para instalar também no desktop. Tem esta versão iOS RT Lite para desktop. Em hardware, ferramentas para hardware, por exemplo, diagnóstico de memória, diagnóstico de disco rígido, gerenciamento de disco, defrag, sensores do monitor de hardware, gerenciador de dispositivos, testes de pixel morto em LCD. Olha que interessante para testar o monitor. O uso do disco, e até mesmo ferramenta para recuperação de arquivos. E um teste de estresse de CPU. Para reparar o Windows, a gente tem ferramenta para reparação de inicialização do Windows. O verificador de arquivos do sistema, muito útil. O reparador do sistema DISME. O regedit. Claro, muitas dessas ferramentas você acessa diretamente a partir do Windows. Mas se elas não estiverem disponíveis, ou se você não souber como acessá-las, estão todas aqui. Já condensadas nessa janelinha. E aí, você tem outras ferramentas, por exemplo, restauração do sistema, restauração do update do Windows, limpeza de disco, muito útil. Ferramentas para software, tem um monte também aqui. Inclusive, você pode criar um USB bootável, um flash bootável, utilizando essa ferramenta, transferindo o próprio iOS RT para um pendrive. Você pode usar ele próprio para fazer isso. Emulador de CD e DVD, o navegador web. Product Keys, para você visualizar as chaves dos produtos instalados na máquina. É bastante útil se você não lembra qual é a chave de um produto e precisa dessa chave. O joguinho de novo, o L-Breakout 2, que é o clone do Arcanoid que eu citei e assim por diante. Muitas ferramentas de rede úteis, nós temos também aqui disponíveis. Por exemplo, a gente pode resetar o Insoc TCP e IP. A gente pode fazer consultas em portas TCP e UDP. Visualizar as portas abertas do sistema, se tiver alguma. Testes de ping e velocidade da rede. Firewall do Windows. Site Survey para rede sem fio. Olha que legal, isso é muito útil. É um console SSH, que na verdade é o PUT, é o P-U-T-T-Y. Visualizar arquivos compartilhados abertos, também útil como tarefa de segurança. E o N-Map. O N-Map que é uma aplicação muito importante. A gente tem vídeo aqui no canal e post também no blog explicando sobre o N-Map. Insecurity, várias ferramentas de segurança. A maior parte delas é scanner de vírus ou antivírus. E para isso a gente também vai ter, olha só, antivírus removal. Olha que interessante, a gente pode remover antivírus, que é muito importante. Às vezes a gente tem que desinstalar o antivírus da máquina e não consegue. Vou clicar em um deles qualquer aqui, por exemplo, AVG Removal Tool. E aí ele abre direto, olha que interessante, o site do AVG na página AVG Clear, onde você pode baixar um utilitário que tira o antivírus da sua máquina. Muito útil isso. Eu tive muitos problemas com antivírus instalados em máquinas, às vezes máquinas de cliente com dois, três antivírus e precisava retirar, excluir antivírus do computador e é um processo trabalhoso. Deixa eu fechar aqui e voltar. Então não confunda. Insecurity tem os antivírus que você pode rodar no sistema para limpar o sistema. E antivírus removal, você tira o próprio antivírus. Tem o Autofix Utility, no qual você pode criar uma espécie de automação, encadeando ferramentas e aí clica em Start Autofix e ele vai rodar todas aquelas ferramentas que você encadeou automaticamente na sequência. Isso é uma tarefa muito legal para manutenção que facilita bastante a vida do técnico. Então em Autofix é algo que é interessante você estudar. Em Customize você pode alterar o idioma. Vem com idioma padrão inglês, mas você pode colocar outro idioma, como por exemplo português. E aí ele volta um pouquinho depois com a telinha compuida em português. Podia ter colocado em português no começo, mas quis mostrar a aplicação oficial do jeito que ela vem, que é com idioma em inglês. Legal, gente? Muito bem. Então nesse vídeo eu mostrei para vocês um pacote de ferramentas muito interessante, que é o All-in-One System Rescue Toolkit. É um pacote que eu recomendo que você tenha aí no seu cabedal de ferramentas para manutenção e que você pode baixar gratuitamente lá no site que foi indicado no comecinho do vídeo. E vai estar aqui também na descrição do vídeo o endereço para você baixar essa ferramenta. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Se você não for inscrito aí nisso, já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você se tornar membro e também o botão Seja Membro do YouTube. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br onde você vai encontrar a lista completa de aplicações que o All-in-One System Rescue Toolkit fornece. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!